Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Vim aqui, voltei aqui, aliás, no Migo, hoje de novo, de sem vergonha, fubá do céu, porque eu não valo nada! Mas hoje eu vim assim porque eu pensei, aquele dia, a primeira vez que eu vim no Migo, você não viu, deu uma olhada aqui, fubá, mas foi um fiasco! Fui mais pro lado que tava em corrida de cavalo. E as pessoas me pulavam, eu acho que era porque, fubá, eu não tinha cortado meu cabelo, tava um aqueçaça, não que agora esteja bonito, mas eu cortei, tirei o pelo do rego do carneiro aqui do lado. Agora! Tá mais ajeitadinho! Tá parecendo aquele cachorro do desenho do Coyote? Tá! Mas, pelo menos, é um cachorro mais decente, né? Então eu falei assim, vai que agora isso dá valor de mim? Coloquei uma camisa assim, mais ajeitada, passei um perfume, desodorante no fubá, ranquei a remela dos olhos e vim aqui na confiança, fubá. Diz que um belo sorriso abri todas as portas, né? Eu espero que reganhe a minha hoje. Uma porta finíssima pra um árabe riquíssimo, que ele veio aqui na porta de casa de helicóptero e me carregue parado. Daí chega lá, me vende que nem objeto, né? Que nem que fizeram a menina da novela. Que você só chora e arranja de dedo e me pula. Ai, quer Deus, pai! Vamos pra lá e fala besteira. Fubá, você gosta dos filmes do Migo? Dos filmes do Migo, ai! Dos vídeos do Migo, você acha divertido? Você tem vontade de ser sequestrada por um árabe também? E a hora que você acordar, você virou uma princesa? Daí a hora que você acorda, tem uma pinha cheia de louça pra você lavar, né? É a realidade, querido. A realidade, fubá, eu quero que você se inscreva nesse canal, mas não faça feiura. Quem não tá inscrito é um coração peludo. Por que vocês fazem isso comigo? Assistir clandestino? Isso não é vida, gente do céu! Se inscreva nesse canal. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube. Mandar esse vídeo pra mais gente. O joinha ajuda muito eu, viu? E aperta o sininho também, pro YouTube tá avisando vocês. E tem vídeo novo aqui. É como se fosse uma fofoca. Apertou e ele avisa. Se não avisar, você vem, porque você é curioso. E vamos entrar nesse ombigo agora, fubá do céu. Quero sair daqui hoje casado em barrigada. Aliás, eu acho que em barrigada eu já tô, né? Só falta casar. Mas isso aqui é verme, não é criança. Vamos ver, a sorte tá lançada. Oi, tudo bem? Já começou, já. Olha, nossa senhora. Oi! Pera aí que agora vai. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Estamos de vermelho igual. Você não pode pular. Ah, pulou. Oi, tudo bem? Oi, oi. Gente do céu. O gosto ficou perpreto com a minha beleza, será? Ou é o corte de cabelo? Ou acabou a internet dele e travou, né? Olá, como estás? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Alá, meu Deus, eu tô me vendo. O que que é? Ai, meu Deus, estão cronando a minha conta, de certeza. Oi, tudo bem? Ai, será que essa cor não tá me favorecendo? Oi? Nossa, mas tá fraco o negócio aqui hoje. Olá, como estás? Não estás, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como estás? Não me ouve? Como estás? Como que eu falo isso aí do céu? Você, como estás? Ai, moço do céu, não consigo me comunicar, socorro. E se eu tivesse em perigo, você não ia vir salvar eu, se a minha casa tivesse pegando fogo. Fale alguma coisa. Miss Piclingris. Oi, tudo bem? Meu Deus, como bonito, mas já colou. Oi, tudo bem? Chega a ressecar meu sorriso. Olá, como estás? Hablas comigo? Aprendi na Maria do Bairro. Hablas comigo agora? Oi, tudo bem? Oi? Ai, chacoalhou o pescoço que nem o Fat Family à toa aqui. Chegou da torcicola. Olá, como estás? Willi Wonka. Estás bem? Do you speak English? Ai, meu Deus. E a ele e a eu não, né? Então, você, do you speak English? Pergunte se eu do speak English. I am Brazilian. Speak to me. Olha, se você não entendeu o que ele está falando, ele está falando que está querendo a minha mão em casamento. Fale mais. Ah, pulou. Estava pedindo sim. O que é isso? O rapaz está de brusinha? Às vezes é moda na Índia, né? Olá, menino de brusinha. Tudo bem? Não está bem, né? Oi, tudo bem? A turma do Brasil corre de mim, né? Está aprontando a jaguarada. Certeza. Olá, eu disse. Olá, como estás? Aí o povo não tem coração, credo. Crente aos pais, para que ser assim? Oi, tudo bem? Oi. Fale comigo, moço. O gato começou a língua. Deixa eu ver um sorriso tão bonito desse, eu não estou vendo. Ai, que lindo, olha. Como que é seu nome? Marcelo. Marcelo. Adoro falar Marcelo. Parece que é mole, não é? Marcelo. E aí? O que você está fazendo por aí? Eu dei canto. Ai, Marcelo. Você é eu louco para deitar também? Não é uma cantada, viu? Ela travou tudo. O Marcelo ficou perprecto, né? Marcelo, eu tenho um canal no YouTube. Posso por você? Estou gravando agora, ao vivo. Pode? Ai, o Marcelo é um amor, gente. Eu falo, gente do Nordeste, é tudo um amor. Um dia eu hei de conhecer esse Nordeste. Se Deus quiser. Estou falando isso para ganhar poso na casa do Marcelo, quando eu for, viu? Pode vir. Eu vou, Marcelo, eu vou. Tchau, meu querido. Sempre me dei bem com o Marcelo. Oi. Esse não era Marcelo, né? Oi. Muito menos esse. Oi. Ai. Oi, tudo bem? Nossa, um quilo de beijo não quis falar comigo, né? Deve estar bravo. Olá. Tudo bem? Estou falando com a mãozinha da família Adas, né? Cadê você que eu quero falar com você? Mostre o rosto. Deve estar devendo, né? Deve tanto que deve até no Brasil. Isso que não quer mostrar o rosto para mim. Vou denunciar você para o SPC e para o Serasa. Você vai ver só. Jaguar. Pulou eu. Oi, tudo bem? Cheguei a ressecar o sorriso da gente. Olá, como estás? Olá. Nossa, espera falar olá primeiro. Bando dessa educação. Olá, tudo bem? Gente, é a primeira vez que eu vejo alguém do Japão aqui. Oi, tudo bem? Olá, como estás? Tira o dedo da boca e fala comigo. Menino, olha eu aqui fazendo micage. Oi. Acorda para cuspir. Xé. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Nossa, que barulheira na sua casa, menino do céu. O que está acontecendo? Desliga essa televisão aí. Puxa o fio da força com tudo. Fale comigo. Venha ser feliz você também. Não quer ser feliz. Olá. Meu Deus, como bonito. Como que fala na roupa? Não fala, né? Já pulou. Oi, moço. O que é que eu não falo na sociedade? Chihuahua? Não é aqueles cachorros? Oi? Tá feia a coisa. Ninguém tá conversando comigo. Oi? Meu Deus, que homem bonito. Ai. Quanto é o ataque do coração? A sorte que ele pulou. Ai, outro ataque. Meu Deus, outro homem mais bonito que o outro. Olá, como estás? Tudo bem? Hablas espanhol? Tu eres muito bonito. Casa comigo e paga minhas contas, homem do céu. O que? Eu sou uma coelhinha. Ele tá querendo dizer, gente do céu. Ai, muito obrigado. Ai, pra mim? Ai, muito obrigado, moço do céu. Ai, gente, alguém tem algum enfermeiro assistindo? Meça a minha pressão. Ai, pode fumar, pode assoprar na minha cara que eu trago. Ai, que homem bonito, senhor glorioso. Eu vou pra Algéria hoje. Tem um ônibus saindo da minha cidade. Do speak English? Eu sou sem falar espanhol, moço do céu. Fiz o curso na Maria do Bairro, Maria Mercedes e Marimar. Não aprendi outra língua. O que eu faço agora? Eu quero casar com você. Ai, eu vou fazer coração. Espera aí, moço do céu. Ai, que bonitinho. É nosso. Daí, ó, abre aqui dentro, ó. Qual que tá pra você? Tem um lençol velho aqui, ó. Já é nosso cobertor. Eu sou uma pobre camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Eu vou te dar valor. Ai, moço do céu. Não me faça sofrer. Vou pular da ponte. É. Pra quem não entende a língua dele, ele tá dizendo que quer casar comigo urgentemente. Quer me sequestrar e pagar todas as minhas contas da Casa Bahia. Moço, eu tenho um talão aqui da grossura de uma bíblia, viu? Eu preciso continuar esse vídeo, mas não quero pular, senhor. Bonito, o que é que eu faço? Tchau. Beijo. Casa comigo. Ai, gente do céu. Eu não sei se continua esse vídeo agora. Eu tô com o coração partido. Pulei esse homem pra cá dos seis. Isso é coisa de melhor amigo fazer, sabia? A gente deixar um homem de lado por causa dos outros. Acabei de deixar um por causa dos seis. Eu mereço um like. Eu espero que você já esteja likeado aí. Como que eu vou conseguir continuar esse vídeo agora? Só se apareceu outro homem bonito, né? Por ser de um homem bonito que fale minha língua, que tenha dinheiro e venha me buscar. Oi, tudo bem? Não era esse, né? Ai, tô com o coração tão partido. Não sei nem como que eu tô fazendo esse vídeo ainda. Oi, tudo bem? E aí? Como que é o seu nome? Juan. Que nome bonito, Juan. Dá um Zé. Eu sou o Paraíba. Eu falo, a turma do Nordeste não me pula. Eles não me decepcionam. Ô povo simpático, meu Deus do céu. É muito bom aqui. Ai, eu imagino que vocês vivem tudo feliz. A gente não conhece o nordestino triste. Você é de onde eu sou? Eu sou do sudeste. O que você tá fazendo aí agora? Tô assistindo. Eu liguei aqui o brincadeira se eu acho que é bom. Se eu posso conversar. Achou. O que você faz aí na sua cidade? Eu sou estudante ainda. Fui arrumar uma boa carreira. A única carreira que eu arrumei é de polícia correndo atrás de mim, gente do céu. Eu sou youtuber. Tô gravando um vídeo agora. Então eu vou aparecer no canal. Você já tá aparecendo, querido. Ao vivo e há cores aqui pra todo o Brasil. Se você deve pra alguém na sua cidade, essa é a sua chance de correr. Agora, se alguém te deve, é a sua chance de cobrar. E ninguém me deve. Deve sim, menino. Eu sei que deve. Se a turma cobra, a gente nunca mais paga. Fala o nome de Juan. Ítalo. O que ele deve pra você? O dinheiro que ele pegou uma peça da minha bicicleta e até agora não falou. Ítalo, sem vergonha, que pegou o dinheiro da bicicleta do Juan. Devolva já. Vagabunda! Que eu vou na porta da sua casa fazer um escândalo aí. Me processa! Jaguara! Pronto, o Twitter não vai devolver até a segunda-feira. Vai tá lá. Vai. Tchau. Obrigado, tchau. Fala, turma do Nordeste. Não me decepciona. Oi, menino do Paquistão. Venha me caçar. Olá, como estás? Credo, parece aquele bicho lá do exorcista, né? Só vê o zóio. Oi, tudo bem? Como que é o seu nome? Pera aí. Tá me ouvindo, fubá? Ai, não acredito. Fui pego com a boca da botija aqui, gente do céu. Ai, pulou. Meu Deus, que amor bonito. Fala comigo. Ai, que sorriso lindo, meu Deus do céu. Olá, como estás? Ai, que pulou. Ai, gente do céu. Vocês viram que não foi por causa do corte de cabelo, né? Quase casei, mas por causa do vocês eu deixei passar um amor bonito daquele. Vocês me dêem valor. Pelo amor de Deus. Ai, eu tô batendo no meu coração até agora, gente do céu. Eu espero que vocês tenham se divertido hoje no vídeo. Espero que vocês tenham dado bastante risada. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, fubá, e traga a gente pro canal. Pega o celular, e se inscreva. A força, porque agora eu vou descansar aqui. A dor do meu coração de largar um amor bonito daquele porcão de vocês. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Vem com a vida da sua vida, vai embora. Tchau, até o próximo vídeo.